E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o Meiji. Pessoal, depois de muito tempo sem postar nada aqui pela segunda vez, né? Cara, eu nunca fiquei sem postar tanto tempo assim no canal, mas foram devidos a vários e vários problemas, tá? Eu vou fazer um videozinho explicando quais foram esses problemas e tudo. Vou explicar pra vocês mais pra frente, mas esse agora não é o momento, tá galera? O momento agora é de falar sobre as novidades do update da Rockstar. E eu vou falar sobre a minha área, né galera? Vou falar sobre as partes do modo criador, o que é que mudou, o que é que não mudou, quais foram os pontos positivos aqui. E cara, por incrível que pareça, não teve pontos negativos. Só teve coisa boa, mano, e só teve coisa que me empolgou e me empolga cada vez mais a mexer no modo criador, tá galera? Logo aqui, eu tô em uma corrida, tá? Eu tô no modo criador de corrida. E eu vou fazer vários vídeos durante a semana pra explicar as mudanças, alguns tutoriais e mostrando as diferenças, algumas coisas que aconteceram, tá galera? Tô muito empolgado, então vamos lá. Aqui em acessórios, pessoal, vocês lembram... Deixa eu só desmarcar isso aqui, tá, vamos lá. Vocês lembram que antigamente... Ah, antigamente não, mano. Ontem, até um dia antes desse DLC, a gente precisava pilhar os itens usando um glitchzinho, né? Que é básico, todo mundo conhecia esse glitch, que é de pilhar os itens, né? Você botava um item aqui e colocava outro no chão, pegava ele novamente e aí sim ele podia ficar em cima. E aí você tem que fazer aquele glitchzinho chato de ficar aqui posicionando e aí, ó, botando pro lado e até dá, né? Então, isso aí, ó. Porque aqui não dá, né? Ficar vermelhinho não dá. Tu não sabe disso aí, tá? Beleza. O que que mudou agora? Cara, você ativando essa função aqui, ó. Permitir acessórios empilhados, já era, mano. Acabou o seu trabalho. Acabou, cara. Aquela chatice, mano, de você ter que fazer o glitch, tá? A Rockstar agora adicionou a possibilidade de você pilhar os itens sem ter que fazer o glitch, mano. E isso aí é uma parada que... Mano do céu, velho. Vai poupar muito tempo agora na hora das criações, tá? Então, aqui, ó. Só clicar, permitir acessório. E aí você vai poder pilhar aqui, ó, seus itens tranquilamente, mano. Você precisa fazer o glitch, né? É só ir colocando aqui, mano. Só ir colocando, ó. Ó o quanto do tempo. Quanto tempo. Quanto... Quanto pouco tempo, né? Caraca, enganseguei tudo aqui agora. Quão pouco tempo é pra você fazer uma mega rampa ou sei lá o que que você quiser fazer aqui. All Ride, tudo, mano. Tudo agora ficou pilhável, tá? Deixa eu... Calma, agora isso aqui agora não. Deixa eu ver aqui outra coisa pra mostrar a vocês. Vamos fazer o exemplo aqui de colocar um container em cima do outro, né? Que a gente antigamente tinha que fazer o glitchzinho, né? Pra ele ficar em cima. E agora só pilhou aqui. Ele já vai ficar em cima e outro e outro e outro e outro e ficou fácil agora, né, galera? Agora ficou fácil, mano. Então agora quem tinha desculpa pra não... Ah, não quero criar corrida porque demora muito, é muito chato, não sei o que. Não é mais, cara. Então, galera, outra novidade também que teve é que foi essa daqui do tipo de rotação, tá? Que agora os itens antigamente eles trabalhavam só em rotação Z, né? Do eixo Z. Tá, existe um esqueminha, tá, pessoal? Pra quem já trabalha com modelagem 3D, pra quem faz animação, pra quem faz aqueles textos 3D no cinema 4D, pra quem faz... pra quem mexe com motográfico de jogos, já conhece bastante o eixo Y, X e Z. O eixo Y, ele é responsável por mexer o objeto na vertical. O eixo Z é na horizontal, no caso, assim, ó. Aqui a gente tá mexendo o eixo Z do objeto. O eixo Y seria mexer ele na verticalmente, o que não era possível, tá? E o eixo... é o quê? X, Y e Z. E o X a gente já faz, né? O X que é pra frente e pra trás e tal, a gente já faz isso aqui. Então agora eles adicionaram mais eixos aqui, mano. É só você mudar aqui, ó. Direção do mundo, tá? Direção do mundo é isso aqui. Girando pra esquerda, pra direita. Se você mudar aqui, inclinar, ele já vai mudar o eixo aqui, ó. Ele vai ficar, ó. Olha isso, mano. Olha que foda, cara. Olha que foda. Olha quanto tempo a gente vai poupar agora. Vocês lembram? Só isso aqui você já faz uma mega rampa, mano. Só isso aqui, ó. Gira aqui a câmera, vocês verem. Só isso aqui você já faz uma mega rampa, ó. Coloca ela aqui pro chão. Aperta aqui, ó. R3 pra descer um pouquinho. Olha, ó. Tá lá, mano. Já fez uma mega rampazinha aqui. Coloca o outro aqui, ó. E claro que eu tô falando tudo doido aqui, né? Não tô alinhando direitinho as paradas. Mas só assim, galera. Você já fez uma mega rampa. Antigamente você tinha que fazer muitos glitz, muitas coisas. O outro eixo aqui, ó. Esse aqui é o inclinar, tá, pessoal? Então, em vez de você apertar... Quando você aperta R1 e L1, em vez dele pro lado e pro outro, ele vai... Na vertical, assim. Isso... Foda, né, galera? Tem o outro eixo aqui que é o rotar. Rolar, né? Na verdade. Rolar. Que é bem bacana também. Que você vai poder... Deixa eu dar levantada nele aqui. Você vai poder rotacionar as coisas assim. Em torno do seu próprio eixo, né? E aí você pode, ó. Usar o container. Da forma que você melhor... Achar, né, cara? E pô, isso aqui é show de bola também, ó. Tá vendo essas duas setinhas roxas? Então... Tá rotando... Rotacionando sobre esse eixo aqui. Bastante legal. E tem esse inclinar aqui. Que ele gira também assim, ó. No eixo Z. Mais em cima do seu próprio eixo, né? E pronto. Então só foram esses aqui mesmo. Mas só com isso aqui, galera. Já dá pra fazer uma coisa... Bem louca, mano. Vocês estão vendo aqui que é bem louco, cara. Porque, ó... Olha, ó. Só vou dar uma mexida aqui, ó. Nos três eixos pra você ver, ó. Olha isso, mano. Ó como o container tá totalmente diferente. E ele fica assim, ó. É só você ir aplicando e fazendo o que você mais quer, mano. E aqui dá pra fazer os... Os... Os espirais muito mais fácil, né? Porque o espiral é mais ou menos assim. Não assim doido do jeito que eu tô fazendo, mas... É mais ou menos essa estratégia aqui de containers que você usa. Ele meio inclinado, né? Meio em pé. Claro que você tem que fazer isso tudo certinho, bonitinho. Deixa eu apagar essa lambança aqui. Então, galera. Tem bastante coisa agora que dá pra gente fazer. Bastante conteúdo. Mano, é muita coisa, tá? Eu vou trazer vários e vários vídeos. Fica ligado no canal. Eu vou trazer várias coisas. Eu vou ensinar vocês a mexer nisso aqui direitinho. Com mais calma. Cada vídeo eu vou explicar uma coisinha diferente. Cada vídeo eu vou mostrar pra vocês uma novidade. E, mano, a gente se vê no próximo vídeo, porque tem muita coisa. Se eu for querer falar tudo agora aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Ainda tem o modo editor que chegou e eu pretendo falar dele também. É o modo diretor, né? É muita coisa, cara. Tá show de bola. Tá de parabéns. Rockstar, mais uma vez, ouvindo seus fãs. Porque, cara, isso aqui não tava programado pra Rockstar fazer isso. Você acha que a Rockstar, na ideia, na primeira ideia que ela teve, ela queria fazer isso aqui? Não, cara. Ela não tava... Ela não tava botando fé que ia fazer tanto sucesso, assim, o modo criador de GTA. Só que ela viu um verdadeiro potencial, né? Verdadeiro potencial, mano, nisso daqui. Então, ela tá doidinha, cara. A Rockstar tá querendo investir, mano. E já tinha muito tempo que ela não tava trazendo nada no modo criador, né? Então, agora, galera, chegou. Agora é nossa hora. Mano, eu vou mexer demais nisso daqui. Vou fazer muitas piruletas, muitas coisas diferenciadas aí. Eu já fiz, na verdade. Só falta gravar algumas dessas coisas. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fica ligado no canal e se inscreve se você não está inscrito ainda, mano. Vou trazer muita novidade essa semana. E, cara, vai vir vídeo demais, cara. Vai vir muitas coisas aí boas pra vocês. E, cara, é isso aí, galera. Valeu, falou. E fui!